Olá meu irmão e minha irmã do canal Sintonia com Deus, paz e bem. Neste vídeo vamos conhecer um pouco da história da serva de Deus que santificou sua vida em um convento em Quito, no Equador, Madre Mariana de Jesus Torres. Ela foi uma religiosa e mística do século XVI, que recebeu de Nossa Senhora profecias para os séculos XIX e XX. Profecias essas que quero partilhar com você. A história de Madre Mariana começa quando ela ainda na adolescência escolheu sair de sua terra natal, Espanha, para ser missionária no Equador. E essa passagem de sua vida já começa incrível. Mariana estava seguindo para a fundação de um convento e no meio da viagem, em alto mar, surgiu uma tempestade terrível e uma grande serpente monstruosa com sete cabeças tentou destruir a embarcação. As irmãs e os marinheiros ficaram assustadíssimos e rezaram a Nossa Senhora e a serpente foi afastada, mas gritou furiosa. Não permitirei essa fundação. Depois de fundado o convento em Quito, Madre Mariana teve visões de Nossa Senhora. Nessas aparições, a Virgem Santíssima não só prometeu especial proteção a quem em nossos tempos propagasse a devoção a ela, sob o título de Nossa Senhora do Bom Sucesso, como descreveu uma série de acontecimentos futuros, com um fundo realmente terrível. Logo nos primeiros anos de sua vida religiosa, Madre Mariana foi visitada por Jesus Sofredor, que lhe mostrou os castigos que cairão sobre os homens do século XX para frente. Ela viu três espadas sobre a cabeça do Santo Cristo, e cada uma dizia, castigarei a heresia, a blasfêmia e a impureza. Heresia, os ensinamentos distorcidos da fé, relaxo, tibieza, e isso em um grau tão alto que as pessoas já não mais trariam fé suficiente, não frequentariam a Santa Missa e os sacramentos, não mais se confessariam. Blasfêmia, os livros, revistas, filmes, séries, músicas e conversas contrárias à fé e à moral católica. Várias são as ocasiões da atualidade. Impureza. Creio que das três espadas, a mais evidente é a espada da impureza. Nunca a humanidade se entregou tanto à impureza como em nossos dias. Aquela serpente lá da fundação do convento vem despejando em nossos tempos tantos pecados, que às vezes caímos até na tentação de pensar que tudo agora é normal, nada mais é pecado, a não ser matar e roubar. Pecados contra nosso próprio corpo têm o nome de aproveitar a vida. A Virgem Maria pediu sacrifícios pelos pecados do povo. A Madre Mariana, que sofreu dores e perseguições, foi presa quatro vezes e sofreu diversas humilhações. Meu irmão e minha irmã, fica a pergunta, Quem de nós, nos dias de hoje, deixaria sua vida familiar, de trabalho, de estudos, namoro, videogame, joguinhos de celular, Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp, para sofrer pela humanidade, que tanto crava as espadas da heresia, da blasfêmia e da impureza nos corações de Jesus e de Maria? Eu e você, hoje somos chamados a sermos amigos de Jesus e Maria, consolando seus corações. Sejamos santos, como nos pede nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, podemos e devemos aproveitar o exemplo da vida dos santos, nossos amigos, que já trilharam este caminho de forma heróica e alcançaram as virtudes e a santidade.